Cara, eu gostei. Ó, a gente tá aqui com o nosso querido, ó. Essa aqui era a raposa. Que na verdade... Caralho, raposa do mal. Parece um cachorro, né? Parece um lobo mal, porra. Parece um lobo mal, exato. Mas era o quê? Assustadora, entendeu? É. Não, isso aqui... Isso aqui é da Deep Web. Esse cachorro. Tenebrosa. É uma raposa, né? Homem, Homem, Homem. Aí... Raposão e raposinha. Aí lançaram a nova raposa. Pô, isso aqui era... E o Lulu da Pumeirão? Pera aí. Lulu da Pumeirão é o Pumeirão. Não, não, peraí, peraí. Aí é meme. É, porra. Pô, tá parecendo o lobo mal do Cássaro Atchim. Isso. É, o Lulu da Pumeirão, pô. Aquele ali tá de sacada. Cara, eu acho... Fizeram igual fizeram com a porra do Botafogo, né? Então, fizeram uma testa. Fizeram pelo meme, pô. Não, não, vamos lá. Vamos lá. Então foi protestado. Não, não, não. Calma, não, não. Eu vou te falar a situação do Botafogo, ok? Tá. Ah, esse é muito bom. Tu não lembra desse bagulho do Botafogo? Aconteceu igualzinho com o Botafogo. Não vi. É, o Botafogo, o Mascote, às vezes, é um cachorro. E aí era um cachorro lá, tinha um nome, que era um cachorrinho, tipo, fofinho, entendeu? E aí fizeram o Mascote e os... Brabo. Aí eles fizeram o Cachorro Puto. Aí tem as duas versões. Brabo. E tem a versão do bolzinho. Porque eu entendo a cabeça desse cara fazer isso aí pra atrair jovem, criança, entendeu? Não, é pra matar... Cara, o Mascote, na verdade, era pra ser uma coisa pra criança. Os caras de 40 anos, mas não é o Mascote, não, irmão. Pra alimentar a elite de Belo Horizontino, pra comprar mais cachorro, pô. Entendi. E aí eles podiam fazer a raposa de sempre, puta, e essa mais aí, né, pra... Kids, né, raposa de kids. E é legal que, sem a galera ficar puta, a Tocito Cruzeiro já começou puta antes de todo mundo. Tipo, porra, que porra é essa? Cara, tipo assim, a gente vai zoar, mas a grande realidade é que isso daí não tinha que ter porra nenhuma. Tinha que ter, já viu, Galo Doido, pô? Não, não, sim. Galo Doido é uma louquice, pô. Pô, canarinho do estômago. Não, o Galo Doido fica no estádio síncron. Tá maluco, pô. Como é que fica? Como é que fica? É assim, ó. Porra, maluquice, cara. É, tipo, é um touro. Como é que ele não vê? Chega assim, aí ele vai na torcida do Cruzeiro, filho. Chega assim. Ele vai na brincada fatal, filho. Tá maluco. Isso aqui é o bico? É o bico. É o bico. Ai, deixa eu te brincar pra você ver. A brincada dói, hein. Não, mas falando sério, cara, eu entendo ter o canarinho na seleção. Acho maneiro, mas em clube, cara. Pô, legal pra caralho. O que eu tô falando, vejam. É legal você ter o mascote em desenho e lobo. Você meter um vagabundo com a fantasia com roupa, eu acho ridículo. Pô, é animal, pô. A criancinha vai todo mundo lá tirar. Não precisa. Pô, a criança quer ver o jogador, cara. Nossa, porra aí. Criança de hoje... Criança de hoje com iPad? Criança vê isso daí e dá risada, cara. É porque tu não tem o mascote legal, pô. Ah, para com isso. Para, é verdade, pô. Aí, 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 a gente... Mas qual que é o mascote do Corinthians que é legal? Mosqueteiro. Mosqueteiro briga com o gavião, pô. Não, para com isso. Não, mas o do São Paulo é o véio. É o véio. É o véio. É o véio. E o Balenão. E o Balenão. E o Balenão. E o Urubu do Mengão Louco. Irmão, o do Bahia é o super-homem, o Cronas. É o Super City, pô. Super City. O Cronas viu lá no Rio. Os Urubu, para todo mundo tem Urubu. Os Urubu mesmo. O Paulo Henrique Rodrigues mandou 5 reais e falou teve reunião hoje com as organizadas e já voltaram atrás. Raposão, Raiz, Viva. Porque teve protesto. Essa estava de sacanagem. Não, teve protesto na vez de ser dentro do Márcio Cruzeiro. E aí o cântico. Ronaldo, Gordão, devolve o Raposão. Que isso, mano. Que amizuado, cara. Caralho. Devolve o Raposão. Não é assim, não. Quero reforço. Não, melhor o CT. Não. Devolve o Raposão. Devolve o Raposão. Futebol vindo. Mas peraí, vamos lá. Ronaldo, Gordão, também. Não dá. Mas esse é um relançamento. Porque quando teve a treta do Fábio lá atrás, o cântico era Ronaldo, Gordão, vem dar satisfação. Tudo tem que ter o Gordão. Pra quê, cara? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.